E a FAQ, Organização Social de Cultura, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha, lançou neste mês a campanha Imposto do Bem. É uma oportunidade para os visitantes do parque contribuírem com o restauro das edificações históricas. Ao aderir a campanha, que vai até o dia 20 de dezembro, pessoas físicas que declaram o imposto de renda no modelo completo, podem destinar até 6% do imposto devido e pessoas jurídicas optantes pelo lucro real podem destinar 4%. A dedução será na Declaração de 2024 por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Informações e a ficha de adesão estão disponíveis no site do Parque Vicentina Aranha. E mais detalhes podem ser consultados pelo WhatsApp 1299180654. Aos domingos, os visitantes do parque poderão também tirar dúvidas presencialmente com a equipe do plantão Imposto do Bem.